A vida da família, da interdição espírita, da forma de desviar, da forma de desviar, da forma de desviar o amor e a vida da vida. Então, assim, faremos o que faremos, com a motivação correta, por amor ao Senhor. Nós oramos com a assistência do Senhor e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Pelo menos, quando há um conteúdo coronavírus. Quando o Tecnologia fica abordando de tudo que essa cronologia aborda. Nenhum seminário no Brasil, em dois semestres, foi melhor. Até mesmo, conseguiram fazer. Qual é a base da soteriologia? Todos se esqueçam disso. Soteriologia objetiva, soteriologia subjetiva. Dentro da soteriologia objetiva, nós encontramos a ordem da salvação. Ó Cristo! A ordem da salvação, nós encontramos aí a vocação. Estudo aqui é a própria parte da vocação. Terra, vocação. Terra, vocação. Terra. Regeneração. Treguindo sobre a raivação. Revindo a ordem de tudo um pouco significado de regeneração. Preguemos sobre a regeneração. Em seguida, abordamos a questão da conversão, que é o lado visível da regeneração. Se queremos ver se está a Dlatego de fato ele é regenerado, é assim olhar para a conversão. E conversão consiste em quê? Arrependimento... Arrependimento metanóico, mudança não só do pensamento, mudança de vida. Veja aí na aplicação da redenção. Conversão é arrependimento. Arrependimento é mudança, anóia. Não é mudança só do pensamento. Mudança de vida, mudança de volta. 360... Fé... São os dois lados da conversão. Fé... Fé em quem? Confiança em Cristo. Entrega. E aí o diabo vai dizer lá que essa fé... Ela desarma nas boas obras. Então, começamos a confrontar as ovelhas de fato. Estamos falando com o que as ovelhas reflitam. De fato, a fé que ela vive em fé é a fé salvífica. Que é a fé salvadora. Qual o meio que nós daríamos para isso? As boas obras. As colegas não, Deus preparou para o que a data nela. É a fé de Deus. Tá? Prática das boas obras. Ela obedecia a fé salvadora. Ela até desafia. Mostra-lhe a fé sem obra. E mostra-lhe a minha vida através das obras. Ou seja, o que ele está dizendo é... A fé verdadeira, a fé salvadora, ela é bem acompanhada de boa obra. Não como causa, mas como efeito. Procurem ver a vida de santidade nessa peça e pouco. Procurem ver a vida de santidade. Da igreja, dos cristãos. Em todas as estrelas da vida. Não é difícil abordar a santidade. Eu acho que é complicado. A vida de santidade na vida do esposo. Quem é ser santo no esposo? É só ver os deveres dele para com o esposo. Se ele está cumprindo os deveres dele para com o esposo. Deveres do saber de ser com Deus. Isso vai ser santo na vida por qualquer vida do esposo. O deveres dele para com o esposo. Os deveres dele para com o esposo. O pai para com o esposo. O que ele está cumprindo. O que ele está cumprindo. Santo. E como nós queremos mistificar a santidade. A santidade da santidade. É uma imagem caseta que já se ama a cabeça. Quando os filhos culpem o Senhor Nervelles. Ele está dizendo que o Deus está com os seus pais. Isso é santidade. Jota Serralho no livro Os Cantidades e Acordem em Nenhor Segundo No mesmo momento foi lançada uma edição completa dele Eu comprei Depois lançada a edição completa dele Eu também comprei Se vocês querem aprender o que é a santidade A santidade não é sentimentalismo Estou falando de sentimentalismo A santidade não é sentimentalismo A santidade é a obediência mesmo É sim por isso Nós queremos inventar É a obediência a humanidade do Senhor Como resultado Como prova de que Se alguém foi salvo É a obediência mesmo É por isso que é muito importante Na liturgia está sempre Incluído na liturgia dos 10 mandamentos 10 mandamentos 10 mandamentos Seja o resumo da lei moral Do 10 mandamentos Seja o resumo do resumo da lei moral E isso tem a ver com a fé E a ver com a letra do bem É bem Eu sou eu Não achar um salvo de fato Vocês consideram ele salvo mesmo? Eu quero perguntar uma pergunta para você em seguida, o que é a evidência disso? Você tem evidência de uma pessoa que recebeu a imputação, que é o assunto de hoje? A doutrina da... A doutrina da justificação não é da forma de informá-la, ela não é incendida pelo que é o que? Talvez doutrina... Doutrina consoladora... Doutrina consoladora... Doutrina consoladora... O que é que é isso aqui mata a igreja... Mais uma imagem... Falar da justificação do mundo. Nós temos aí a fundida Romanistas para o Segureço. Não gostam de falar de católicos, eles dizem que romanistas, católicos ou rotólicos. Deixa eu roubar que não tem nosso nome. A nossa é a... ... ... ... ... ... ... 4 4 4 4 5 5 8 8 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 21 22 22 23 23 27 28 28 29 29 30 25 27 27 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 32 32 32 31 32 32 32 32 33 33 33 33 34 35 35 33 33 35 33 34 35 35 35 36 36 35 35 36 36 36 36 37 37 37 35 35 36 37 39 36 40 40 35 35 37 38 39 35 36 36 37 40 40 35 35 35 36 36 36 36 37 37 38 38 39 39 36 39 39 40 42 39 40 40 41 41 41 42 42 42 43 42 41 42 42 43 43 42 42 43 43 44 44 44 45 45 46 46 46 42 43 44 44 45 45 45 45 45 45 46 46 46 45 46 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 47 47 48 48 48 46 46 46 47 48 48 48 48 48 49 49 48 48 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 49 50 50 50 50 Não se choque, Cristo sofreu no inferno, para que no inferno você não experimentasse. Não se choque, Cristo sofreu no inferno, para que no inferno você não experimentasse. Não se choque, Cristo sofreu no inferno, para que no inferno você não tenha sido o inferno. Não se choque, Cristo sofreu no inferno, para que no inferno você não tenha sido o inferno. Falar sobre justificação não tem como falar sem falar sobre a santidade de Deus. Quer um ponto? Quem vai entender a doctrina de justificação sem entender a santidade majestosa e ética e moral de Deus? Quem vai? Quem vai entender a santidade de Deus? Então, vamos falar de um justo morrendo pelos injustos. Porque ele disse que a graça de Deus, a salvação ofertada, ela são os braços, as mãos de um bem-vindo para receber um presente de um bem-vindo. Eu não tenho nada de cura vontade. Eu não estou tendo nada de cura vontade. Só porque ele é um entusiasmo, porque ele não sabe mais o que eu gosto. Só se você não quer fazer mais. Como é que eu vou ser grato? Se eu me esqueço, o senhor não quer confiar. Por que confiar não quer? É como a prega do mundo da igreja. Estamos pregando o ser de Deus e o atributo da noite. Nasceu a mensagem. O senhor tem que falar sobre a vontade de Deus. Já citamos para a igreja a acusação de alguns índios. Como é que um Deus bom permite coisas que Deus me disse? A vida e a intenção de Deus me diz isso não? Até que eu tentava ter medo disso. Isso não é errado. Como é que um Deus bom? Santo permite coisas boas para a vida de pessoas feministas. E é só ler Romanos 13. Mostra quem é que é morte. Nós somos em nós mesmos uma desgraça. Nós somos... Se não fosse a graça comum, nós seríamos os piores estupadores, as piores prostitutas, os piores latrões. Ainda queremos vir para o moralismo, para a senhora a gente. É por isso, caro. É porque eu tenho mais para empregar. A doutrina do pecado. Só vamos entender a beleza disso quando entendemos a diabolicidade do pecado. Deus poderia nos mandar todos para o inferno. Ainda seria Deus, justo e amoroso. Porque eternamente, sempre, o pai amou o filho, o filho amou o Espírito. Esse é o amor intratrinitário. Deus não passou a ser amor por mandar Cristo. Ele poderia mandar todo mundo para o inferno. Deus não passou a ser Deus, justo e glória a ser o Deus de amor. A afirmação do apóstolo do Jeracá, quando vai lhe sendo dita. Deus é amor. O amor não é Deus. Mas Deus é... Não é não. Os cristãos não se esquecem disso. E aí, a consequência disso, você vê até mesmo o desencontro dos irmãos. E aí, o que é que acontece nisso? E aí, o que é que acontece nisso? O que é que acontece nisso? quando o Senhor manda que ele falou, mas destruiu o Senhor. E aí, Abraão pergunta para o Senhor, o que vai ser melhor? O Senhor diz, o Senhor vai dar, agora eu vou falar de um árbitro, o Senhor vai destruir a cidade dos juntos com os lores. Aí o Senhor diz, o que vai ser coelha? E o que vai ser coelha? Ele não está achando de signo em signo. Só fica na família de Ló e a Bíblia diz que o Senhor, quando eles estão destruindo a cidade, o Senhor lembra que a Bíblia estava para saber como é. E aí o Senhor se calma. Eu só queria ouvir. Amém. Obrigado, Amém. Queridos, não precisamos pegar da Igreja. Vamos pegar o Evangelho. Amém. Para mostrar para o homem que a situação dele é desgraçado, formalmente. Eles não estão tão desesperados nesse livro. Você não se dá mal para você, para depois dar a dor. Não se dá mal para você. Não se dá mal para você. Como é que vão gostar de doutrinificação? Melhor pegar... Melhor pegar... Fazer uma necessidade emocional. Faz bem a espírita, faz bem a canadrasista. Faz bem a budista, a vida do meu bem. Amém. Não se esqueçam do que foi o exercício que fez com o jovem vivo. Bom, Mestre, devo fazer para a vida eterna. Bom, só existe muita emoção. Dato ele da para a vida publico. De Maorgeous E, de Márcio. Não sabe磯, Querem, a velha eterna, eu falo o seguinte, olha a estratégia Wentz. Bedeça a lei, desde que talvez uma Valentine, Iss studio, Aí, o Mens readings E aí o mestre diz que não vem, vai ter mascarado agora, por amor, vai ter mascarado para a falsidade. Falta uma coisa, o percurso de oratório é perfeito do mestre. Ele não está com boa a banda, o percurso de alguém. Falta uma coisa, ele tem que ter. Aí a honra, mas rapidinho, o melhoramento que ela pegou na frente. Pedra, prega os pobres bem e saiu. Foi o que ele fez. E o Senhor mostrou a ele que o amor dEle não estava em Cristo, mas o feminismo. Foi o meu mandamento, o meu mandamento, etc. Não estava, não ficou o meu mandamento... Ele estava no Eu não queria ter sido um pecado, se não fosse asso, mas quando a lei me disse, se não eu morri, ela me matou, foi maravilhosa, mas nunca pregue sua lei, pregue também que vá por essa dentro, produz bom e por essa dentro, nunca fale sobre o céu, fale muito bem, nunca fale com as promessas, fale dos águas, do ameáforo em Deus. Dois meses precisando do além do exército da escritura. Um estudar de livre para fazer uma prova e dar uma estratégia. O pior, pastor, é que a gente fica embolindo, 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 teologia, teologia, assuntos, assuntos, e, pessoal, a gente não tem uma digestão, a gente tem que ter que... Se estudar doutrina da justificação, não te fizer amar mais o seu Jesus Cristo, fale, tudo errado. Isso aqui faz amar Jesus Cristo. O justo morreu como um injusto. O cara está a ilha de Deus que era sobre esse desgraçado, foi lançado sobre ele, querido. Tá, querido. Aí não dá para tolerar a postalidade académica, não tolera o meu irmão. Olha, seguradamente falando, eu dou um tapa de um lado, dou um tapa para o outro e problema de nenhum gosto, entendo. Por favor. Eu dou bofetada, meu irmão, eu dou bofetada, eu não suporto postais no meio acadêmico. Porque eu não entendo alguém entender a justificação e não amar Cristo. Eu fui chamado para guardar a ona, fui chamado para fazer a curva, que a pessoa diga, o Senhor é o carro, o Senhor é o carro, é problema de quem gosta de mim ou não. Meu objetivo é se o meu Senhor está gostando de mim. Eu comecei a rever a direção ontem e terminei perguntando a igreja. Cristo perguntou a Pedro, tu me amas? Tu sabe o que ela faz no meu redor? Nenhum homem tem o direito de pastorear a igreja do Cristo se ele não ama a Cristo. Ele deveria montar um cavalo de corrida e fugir do ministério. O amor... É do amor por Cristo que o ministério vai fugir. Não dá, quer dizer? Tem que ter duas perguntas agora? Não é, senhor? É, eu tenho visto. Quando eu tenho visto em você evidências de um homem... Ele foi declarado justo. Você sabe que ele estava no máximo. Carmo da primeira hora que houve um debate a ele do Senhor do que Cristo. A salvação pelo Senhor. É repórter nas ruas do Senhor do Senhor do Senhor do Senhor do Senhor. E a Pernambuco... E a Pernambuco... E é puramente uma acusação falsa. Quem lê o livro dele aqui sabe que é uma acusação falsa. Mas por que acusou ele? Porque ele segue a linha do teatro, a linha de Paulo, a linha dos apóstolos. Fé sem obras é morta. E porventura o Nosso Senhor Jesus Cristo falou assim, disse não, quando ele disse, nem tudo aquele que me chama de Senhor, Senhor, ele dará, e sem aquele que fala a vontade do meu pai de Salmos Céus. Que o próprio disse que conhece a boa árvore. Pelos seus pontos? Pela Bíblia, por isso que ele escreveu o livro, o Evangelho segundo. Reformados, nos Estados Unidos, que acham o livro. Porque dizem que pregar a salvação pelo Senhor e o livro é pregar as maçãs pelas obras. Têm a missas de 2007. No grocery post I центovminry, apontamos do que? Porque depois ele deu dono do que carteira, não tem artes de goof. lutando corruption a everything man jantar노 do que? Em Co예요? Não tem certinho aqui. Linda não tem razão não, não tem perfeito. Quem faz isso que é... Gar Fore. Essas são três teres de ração ali. conversão, de arrepentimento verdadeiro, de fé verdadeira, resultado. Senhor, eu vou devolver quatro vezes mais de quem eu? Vou ver, devolver, quatro vezes mais. Mais do que além de existir, né? Mais do que além de existir. Eu estou quase explodindo. Hoje, o senhor consegue procurar lá e lá? Eu estou com uma número de caras que nem foi tudo. Diante dos holofotes, meu irmão, todo mundo é humilde, todo mundo é alegre, todo mundo é contento, todo mundo é acessível. Quanta desgraça! Diante dos holofotes, é diante mesmo. Olha que se está apresentando na televisão. A gente tem uma desgracinha, não é? Vai conviver com eles, não é? Vai conviver com eles, não é? Vai conviver fácil. Vai com mais, não está com o humor, meu Deus. Pra ver se vai dar pra eles um bom dia a você. Agora eles não feiram a sua reina com os dentes não, quer dizer bem. Tem muito outro dia. Eu... Eu... Eu vou procurar muito a uma verdade para não ter escrito para a gente de avalho. É que eu sou cidadão, eu vou falar o que eu vou fazer. Eu sou que eu sou uma cidade feliz. Eu sou uma cidade пропAzista lá do palanque. E esse pato desseculo lá do palanque. Hoje, mais um momento eu tomei medo da que era. Eu peguei um tapo e quis treinar uma foto para ele. Mas eu anotei. Eu anotei que ele estava ali querendo... Ele botou banca além aquele momento. Eu notei, eu percebi. Nem depois que o Estado estava fazendo coisa e foi embora, ele fez como que fosse virar e o tirou assim meio... Eu estava logo em casa refletindo, com os homofotes, todo mundo é humilde, né, meu irmão? Falar de humildade quando a cama está focada em mim, meu irmão. Usar o público, meu irmão, para dizer as coisas que ser humildes como é fácil, não é? Máximo. Como é fácil, meu irmão. Eu percebi, eu não sou um otário, meu irmão. Me aproximo dele, ele entrou uma foto aqui, ó. Deu uma cadeira ali e eu diria, cidadão, meu amado. Só um minutinho, deixa eu me atender aqui, esses amados. Nada, mas conversou, conversou, conversou. Ele não fez nenhum gesto de dizer assim. Mim, quando o cidadão foi embora... Sim. Quando o cidadão foi embora, quase que ele vira as costas mesmo. Mas, no entanto, na hora de apresentar a coisa, que ele vira as pessoas que me chamam de uma cara, que eu te chamo de amor, ele dizia, Quando o cidadão foi embora, eu me chamo de amor. O que é que eu tenho que dizer? Eu não me aconmol. Eu também não fui chamado de amor. Eu nem fui chamado de amor. Talvez vocês questionam o nome dele, a teologia dele em algumas áreas é bem espituosa, mas a Bíblia diz o quê? Jogar de todas as forças e retendo o que é bom. Então, olha esse livro aqui, Josué e Gonçalves, ele tem quatro qualidades de um livro que ninguém esquece. Cara de família dentro do dia maravão. Terminei de ler um livro que é o livro que permanece, é o lançamento da Fiel, esse também. Estou lendo esse. Você vai ver todos os pontos do livro, na área da interança, diz. Tem que ter caráter, tem que ter carisma, não basta ter carisma, tem que ter caráter. E aí, todos vão dizer, caráter é o que você é quando publicar a multidão no que está vivendo. Então, na hora da multidão, a simpatia, o povo rir, aí você só consegue tirar uma foto e você... Nem Eber Campos, uma bagagem naquela. E outra coisa, ela só perguntou o Renan de Bola e acabou. Eber Campos chamou a gente para uma conversa, você é testemunho. Eber Campos chamou a gente para falar, mas não, eu estou surpreendido com a Eber Campos. Aqui estamos estudando. E quando estão para trás daquela, eu estou... Ele chegou para a gente assim, vocês precisam visitar conosco. Eles têm que ver. Sabe o que é você se interessar, ô Carlos? Se interessar em passar informação, fazer situação simpático, lá das apresentações. Uma foto, eu notei que ele fez um estresse. Aí eu estava brincando, só a gente dizendo, sério, mas como dentro dos holofotes nós somos um esconderijo? Dentro dos holofotes nós somos uma... nós somos uma... nós somos uma... nós somos uma... de direção de luz da cidade, né Sérgio? Velocidade... Péres de vento, por favor... Tem um... O senhor? Se ele fez eu posso urinar. Pode estar aqui... O que você dá uma coisa esnova... Esnova ali... Eu não entendo a ver com ele. Eu não entendo a ver com ele. Eu vou quando eu quiser, mas você acabou. Entendeu? Ele não quiser tirar uma foto com um cacete. Isso aqui implica na minha vida, na minha evidência, caráter. E caráter é aquilo que eu sou, onde ninguém vai estar vivendo. Eu estava vivendo a minha vida, na minha evidência, caráter. Eu estava em Serra Negra, para participar do ICCC. O que é o ICCC na pronúncia em inglês? Concílio Internacional de Igrejas e Estados. E para participar da ALADIC, que é ALADIC, Aliança Latino-Americana de Igrejas e Estados. E também para participar da CF, três concílios lá juntas. Confederação de Igrejas Evangelistas no Brasil, CFP. E lá tinha um pastor, e ele deu até uma aula sobre missões. Esqueci o nome dele agora. Pastor Matristo, você estava lá, você lembra dele? O nome é... vai sair, vai sair. Vem que me ajude aí, para vocês olharem por ele. Vem fácil, pastor... Parece que o nome é assim, Estevam, mas... Isso, eu lembro a sua mulher dele, né? A paz não é simpatia na luz... Que isso, eu aprendo a minha mãe. Como eu não sou, Parra... Que isso! Que isso, Marcos, Marcos, é... Que isso! Que isso! Essa, claro! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Eu vi, meu, é muito importante que eu vi, porque esse telefone sentia os alimentos existem, né? Eu vi que eu quero assustar quem eu vi. Ele chegou na mesa assim, ô, a vó Patrícia aqui é o meu lugar de trabalhar, né? Eu vi, tá? Ainda que fosse, ele teria que chegar com outros modos. Eu vi, não, ainda que fosse, não é? Nós somos irmãos. Ô meu, amado. Você vai ter que me perdoar mil vezes. Mas o real, esse é o meu cantinho pelo trabalho real. O que é que eu posso te ajudar aí pra você? Eu tô lá conduindo aí, e eu falei meu trabalho. Gente, tá meio que eu falo sobre isso, porque a dignidade é ação do Espírito. É elemento fruto do Espírito. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, queridos? Diante dos holofotos, todo mundo é humilde, todo mundo é crente, todo mundo é cheio do Espírito, todo mundo é manso, todo mundo é piedoso, todo mundo é crente. Mas tem a ver com justificação, tem a ver e muito, porque a justificação anda ligada com a doutrina da santificação. Não existe a ideia de alguém que foi declarado justo por Deus e não foi inserido no processo de santificação progressiva. que tem como alvo ser mais e mais parecido com Cristo e um dia será, porque aquele que conheceu a boa obra em vós há de completar até a vida de Cristo Jesus que ele vence no senso. A primeira questão de justificação tem que usar para fazer carência de santificação de santificação de santificação de santificação. Shine inútil, todo mundo é alta da palavra de santificação e notificação de santificação de santificação. A missão dos morados, rico, cheio da igreja, estava passando e viu um padre com uma pintura e estava passando e estava passando e estava passando e estava passando e estava passando. Tudo isso é desportivo. O que fazes? Eu não vou entrar aqui numérico do meio que Deus usou para falar no coração dele. Ele não entrou, Deus está na reventura do coração dele. Daí, nós aprendemos a riqueza dele, a influência dele para fazer a obra e criar em santai. E Deus, estudar,allenamento educação, e o que eu devo fazer? O que eu devo fazer, na ordem? Como você entender isso aqui, na prática, uma igreja com 60 metros e grande, não se chamava de sinto apertado. É uma igreja nossa. Ela é da nossa casa. 60 metros. Conversei com o pastor do Pátio, o pastor Cisque, que veio de Brasília, que deu uma passadinha rápida, mas vai ser comendo. E ele está já, não estou procurando um pastor. São Paulo. São Paulo. Socação? São Paulo. São Paulo. Estão precisando estudar o que foi chamado de ministério, meu irmão. Porque o chamado, porque eles perveram as mesmas pessoas, é chamado para ficar na zona de conforto, é chamado para dizer eu vou para onde eu quero, é chamado para ficar em Recife, é chamado para ficar em São Paulo, na capital, porque lá tem o Maquese, eu sou o trabalho de concessão lá para fazer meu doutorado, é chamado para ficar em Terezinha, na capital, é chamado para ficar Natal, Aracaju, é chamado para ficar em Aracaju, Sergipe, é chamado para ficar em Alagoas, olha que o barulho de capital agora é pequenininho, chamado, chamado. Eu já li uma parte desse livro, eu fazia um trabalho em Pedrolina, lá em Pedrolina eu fazia um curso de teologia médio, não terminei esse curso lá não, mas eu fiz a cadeia de missões, e o livro que passava foi até os confins da terra, entendeu o que eu falava? Livraço, se você quer estudar missões, a história das missões, lê esse livro, até os confins da terra. Não, esse livro é da vida nova, então eu não sei, foi relançado agora, acaba nova. Vou contar para ele, porque é um livro frasco. Eu gostaria que me explicassem, no nome de Jesus Cristo, eu não consigo ter uma doutrina dessa menor. E o Mairemo se acerta menos, é um pouquinho de um sítio, se acerta menos, tem tempo, você procura um, procura outro, procura um, procura outro, e não tem ninguém. Aí está lá ele sozinho, tendo que dar conta de duas igrejas. Duas igrejas, cara! Aí se, um colega meu, tem lá quem for da IPF, chegar para mim e dizer, rapaz, pode comer, eu quero ir para o campo, mas não tem campo, eu digo, opa, outro lado, meu irmão, a oração vai ser diferente. Eu vou orar para você entender o que é chamado de Deus, tá bom? Eu venho com essa palha de Deus, não. Então, opa, outro lado, meu irmão, eu falo no conhecimento de causa. Já fui, posso vir de novo pelo mandato. Dois anos em Santa Terezinha, e eu louvo meu Deus por isso. Pastoriano da Igreja, lá na cidade, e as duas colegações. O sítio Bandeira, e o sítio Cajueiro. Eu sei o que é interior, eu sei o que é caatinga, e esse passagem é maravilhoso. Carmo, eu vou dizer uma coisa. Eu gostaria de ter um poder em alto sustentar, e continuar integral. Porque eu não esperaria o que ninguém me propô, não. Eu não esperaria de coração, meu irmão. Eu já falei isso com meu Deus. Eu não esperaria ninguém me propô, não. Me ofereceria. Estou aqui, ó. Eu sei que cada lado sustentável pode ser uma utopia. Eu gostaria. Porque, vocês imaginam o quanto Cristo está sendo ofendido, pense nisso. Deus. Essa é ai. É um exemplo. A irmã Katia chegou de viés à um ano mais ou menos, na Bahia eu passei em tal cidade, lá tem em torno de não sei quantas connegações, não tem pastor que queira, o pastor ia lá, o único pastor que tem passa lá uma vez por ano. E os seminários atavam para os seminárioistas me mentindo, com exceção de alguns. Olha, meus irmãos, eu não tenho nenhum problema em olhar para alguns seminários e dizer, mestre do cão, você deve ter� henrique do cão, o Benson, porque este é pai da mentira mesmo! Estou fazendo seminário que para terminar, vou atuar lá no modelo e vou a Working Alvaro de Anğıtman e aliás... rapaz não dá, para a defbeitação dele e não banho! Mas eu não fiz quatro anos . Eu tenho o meu direito de empregar, de usar a didática das minhas peculiaridades. Meu nome é Luiz, eu sou uma identidade muito diferente de vocês e de todos os professores. Eu quero dizer uma vez, uma vez é de pastor, isso é de pastor em igreja. Você se sente chamado no ministério? Alguém chegou, algum pastor disse, alguém foi e convidou, antes de chegar o convite para mim. Eu tenho o Petrolina como auxiliado a todos os edados. Antes de chegar o convite a mim, um outro partitulo aí foi justificado e estede a linha que você acha que o estatal foi o conselho que deve ter necessidade. Diz aí. Eu não estou vendo a situação complicada. Eu estou aqui, estou no tribunal, o tribunal é prejudicado. Só que isso aqui eu não peço segredo, não dá nenhum dos senhores. Porque isso aqui que eu falo, eu faço muita gente ficar com ele a vermelha. Eu falo de propósito mesmo que eu faço ficar com cara no chão. É porque eu não suporto ouvir certas mensagens de certas pastores de púlpito. Não tem moral para pegar certas pastores. Não tem. Às vezes reclamam. Ah, mas é a palavra de Deus. O que eu falo é, 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 o que eu falo é. Não tem moral, meu irmão. Ah, a gente tem que viver pela fé. Viva primeiro você, cara. Então se eles puderem buscar uma ofensão, em perder sua vida, a cidade daquela gente não quer nada para oferecer. E com a café, não é que eu falo de jogo no pastor. Não foi. E aí, moleste a televisão, a capitana da palavra oferecer. Eu falo é, o que eu falo é, a minha casa. Eu falo é, o que 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 eu falo é. Essas histórias aí se multiplicam na IPT, na IPC, nos batistas. Eu falo é que eu falo é, o que eu falo é. E aí um pastor, sim, eu falo, eu falo, se viajou ontem, Não estou inventando não. Eu já escrevi lá em qual canta a colagação. Tem tempo em cada vocacional. Tem, mas não tem vocacional. É, o seminário é fácil. Não tem vocacional. É só que os senhores entenderem. Mas, pastor, aquela irmã, ela me põe no caso. O senhor está ao meu lado quando ela falou que ela era de ontem. Uma irmã que disse, oh, não sei o quê, pastor... Até brincar... O senhor falou, oh, esse aqui é assim o nariz, não sei o quê. É de lá. É uma irmã que disse, é... Olha, meu irmão, meus irmãos, eu vou te dizendo, isso tudo que o senhor está falando aí, recai em muita medida para dizer, tudo até pela situação que eu estou vivendo, porque eu estou... no final do curso. A minha oração, e o meu vivo a Deus, eu sou... testemunha que quando Ele quer, você... você dorme no lugar e acorda no outro. Porque quando Ele arranca do lugar, Ele leva como Ele quer mesmo. é uma experiência, de tanto quanto assustadora, mas é uma melhor coisa que pode acontecer, você ter a condição, de que você está no lugar que Deus quer ser escrito. bem escuro isso. Entendeu? E aí, a gente é empinado, assim, de imediato, a gente é a sentir, assim, quer dizer, não, eu vou, essa coisa toda, eu não tive nenhum problema, porque eu sou maduro. Entendeu? que eu conheço o interior, e eu morei no interior, interior pequeno, aí, pastor, eu vou dizer para o senhor, porque nós estamos no senhor, certo? Nós estamos conversando aqui, somos senhor, 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 eu já tive a oportunidade de assistir alguns presbitérios, entendeu? E eu concordo com tudo que o pastor disse aí. mas eu não vejo, e aí, entendo que eu estou fazendo uma reflexão, de nenhum pastor, dizer, irmãos, vamos botar o joelho aqui no chino, e vamos, realmente, libertar, nos colocar à disposição, naquele momento em que vão fazer aquela parte, como é, pastor? Localização... Está tudo definido. Entendeu? Então, ela não sai nem que a vaca tussa, podem aparecer dez, dez, dez comunidades... Música... A única coisa que eu quero é o seguinte, é que Deus me dê a tranquilidade, a paz, e a convicção que o lugar que Ele quer que eu esteja é lá. Porque, se ela me der, pode ser uma obrigação que o rei de Deus. Entendeu? É só isso. Porque, às vezes, a gente vai com uma boa intenção, e você não é o pastor da obrigação. E aí, você, quando não vai por um lugar onde não é o teu, você vai sofrer, e a igreja vai sofrer. A igreja vai sofrer. Então, é orar, meu irmão. É orar e se colocar. E se Deus colocar uma ideia de onde são a paz, é que se colocar e mora. Agora, se Ele não colocar, se não for a vontade dEle, mas você se prepare para a lei quebrar o seu ombro. Mas, afinal, é isso mesmo que você está dizendo, não é? Se você está fazendo assim, não é? Obrigado. Olha, uma igreja não é racional. Porque essa é a impressão que eu tenho aqui. Ela tem um chute. Ela tem o que foi a comunidade. Vocês sabem isso. Que esse é o que é uma igreja de Nova Iorque. Que ela nos chamou de a Pascualidade. Que ele não foi. Como que ele foi a Pascualidade? Uma colegação de Línguos. A Pascualidade. Ah, Deus tem misericórdia de mim. Estou falando de história. Ele foi chamado para pastorar uma igreja grande. Uma capital da cidade de Nova Iorque. Ele não foi. Foi pastorar uma igreja com uma colegação pequena. De mim. Eu estou falando de um dos maiores filósofos dos Estados Unidos. E um dos últimos puritanos a ser chamado. O pastor, se eu não estou enganado, ele lutou uns três anos sem muito resultado. Lutou, 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 lutou. Me parece que nos últimos, no último ano, nos últimos, não sei quantos meses, tudo que parecia em vão. Os índios começaram a serem convertidos por Deus, assim, aos montes. Mas três anos sem ir. Só apresenta um picareito na tela. Chamava o Ministério do Conselho de Feliciano. Mas... Você vai comprar a questão da história do Instituto de Tração do outro país do Márcio. Você vai comprar a questão da história do Fernando Henrique. Queridos... Justificação, ela tem um aspecto do objetivo subjetivo também. O objetivo é que ela acontece aonde? No tribunal de? Ela é forense. Então, assim, subjetivo. É quando o homem toma consciência dela, por meio da fé. Ela tem esse aspecto do objetivo. É quando o homem toma consciência dela, por meio da fé. Justificado que ele adiante a fé. Quando o homem é, quanto é que o homem toma consciência dela? É quando ele nasce de Deus, não é? Deus lhe presenteia com a fé. E essa fé é como a mão de um medeiro que estende para receber o presente. Aí, nessa é que a consciência dessa justificação. Ele tem um aspecto subjetivo. Veja o Deus. Eu vou projetar a prescrição. Preguei a prescrição da Igreja. Muito obrigado. Eu gostaria de ter um aspecto subjetivo. A sociedade não sobe. A gente não atrapalha vocês mesmo. Essa é a objetiva. O objetivo. Tudo que vem fora de nós. A obediência e a fila de Cristo. Fora de nós. Ou seja, obedecendo a lei de Deus perfeitamente no nosso lugar. Isso Ele fez fora? Quando Ele vai para o Calvário, Ele fez fora? Não é isso. Esse é o objetivo. E por isso que uma parte de justificação era objetiva, não é? Era um tribunal de Deus. Mas no mesmo tempo era subjetivo, porque o homem tem que ter consciência dela. Ele toma consciência dela. Ele toma consciência que foi declarada, por meio da... É um aspecto subjetivo. A subjetiva é... É foda de nós. Isso. Mas não é foda do ser do Deus. Não, é de nós. Foda de nós, mas... É aquilo que não serve de Deus. Porque Deus tem criatura. é que nós precisamos de Deus. É assim, é aquilo que nós não temos, efetivamente, participação. Nós somos passivos. Somos passivos. Somos passivos. Ao viro, ao viro... 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 A subjetiva... É em nós... É em nós... A objetiva é Deus por nós... A subjetiva é Deus por nós... E Deus em nós é baseado em Deus por nós. Vamos fazer isso rapidinho? Rapidinho. A gente vai descobrir quando a gente perde o pé. A gente não lança o que o pessoal chamou dele. Acho que o que é em nós, hein? Deus em nós. Assunto é que nós temos participação. Obviamente, nós não temos participação, nós somos pacíficos. Nós temos excedentes. Quer dizer... Quer dizer, isso é o sangue. É... Quando ele tem nenhum problema... Vou pronto. Quando a irmã... Quando a irmã... Quando a irmã... Nós recebemos o Espírito do Adoção. E a gente tem o Espírito de Cristo. O Espírito... Quando fala o tempo... Não mais o Espírito de Cristo que vive em mim... Esse Cristo que vive em mim... É esse que chama Ava Fares... Não é... Quando eu clamo Ava Fares... Eu vou adotar uma conflitação da explicação. Aí é... Esse termo Ava... Que é objetivo. Esse... Na realidade... Não subjetivo. Na... A... Para aí... Eu vou fechar... Fechar... Não... Eu vou fechar... É que Ava significa... É... No Hebraico... Não tem superlatrícula... Entende? Por exemplo... A gente tem... Santíssimo... No Hebraico... Não tem... É por isso que está assim... Santo... 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 Porque lá não tem... Santíssimo... Quer dizer... Muito Santo... No caso... Abapai... É como se fosse... Um... 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 Uma... Superlativização... De um Diminutivo... Da época... Como é que eu vou dizer o negócio disso? Quer dizer... Pai... 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 Ou seja... É paizinho... É paizinho... É paizinho... Diminutivo... Agora... Que denota... Uma... Filiação... Uma intimidade filial... Muito grande... Exatamente... A justificação... Isso... Porque... Em Cristo... Nós somos... Reconciliados... Com Ele... Nós recebemos... A adoção... Dele... Nós somos agora... Co-herdeiros... Porque... Já não somos... Olha... Entenda só... Que... Nós somos... Servos... Somos... Irmãos... E... Se somos irmãos... Somos... Filhos... Então... Isso quer dizer que... Nós... Criaturas... Quando... Na glória... Nós seremos... Superiores... Aos anjos... Porque... Os anjos... São criaturas... Mas... Não... São filhos... Nós somos... Por adoção... Em Cristo... Não... Doença... Drugificação... Olha... Dentro... É... Que... É... Porque é... Que... É... Aquela... Doidina... Da... Doidina... É... Muito bom... É... 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 Muito bom... Obrigado. 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 Eu sinto saudade do tempo de Deus, ser cuidado, falar comigo, ouvir a minha saudade, porque ele só devia virar a delegacia da Deus, só devia virar na parte do gênero de outro lado. E se eu perdia uma concessão de tempo, de pauração... Eu acho que ele está sendo mais doido, ele está sendo mais doido, ele está sendo mais doido. Mas o mais incrível, querido, é a gente, se eu ser atendido, eu rendo as defesas. Isso é que é absurdo. Tu não é parceiro. Mas eu rendo essa tendência mesmo. Eu não falo mais de exercer não. Nós somos nós, é o coração. Seus irmãos, então aí, essa doutrina... Leiam e leiam mais... Hoje em dia vocês têm aí... Hoje eles estão ativos dos homens de Deus aí, eu lembro mais a doutrina da justificação. Lembrando que, aos amados, que aqui dentro nós trataríamos daquela doutrina, vamos entrar em detalhes de quê? Justificação... Perdão... Reconciliação... Adoção... Tudo ligativo aqui, não? É o que eu estava falando com o cara... É tudo junto... É tudo junto... É médico... Leve-se desse... Perdão é todo o que o homem sistemático... O que o homem de todos vai querer fatiar... Fatiar... E agora um... Agora outro... Agora outro... Tem hora que você não consegue... Justamente... Então, lembre-se desse... Perdão... Reconciliação... Adoção... Não entendo... Adoção é maravilhoso... Exemplo... A reconciliação... A 2ª Carta aos 2º capítulo 5 do Paulo vai falar da reconciliação... Veja o que Paulo diz... Romano Silva... Justificado... Mediante a fé... Tem espaço com... Deus... É muita força aí... São queridos... Leia... Estude... Reça... Passando por cima aí... O que está dentro aqui... Adoção... Reconciliação... Adoção... A gente tem aqui... A moda... Santifica... Sant... 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 Essa santificação não é a santificação posicional... É aquela que em Cristo já fomos separar... Claro... Mas essa é a santificação moral... Poética... Progressiva... É a santificação transformacional... É aquela obra de Deus em nós mesmos... Nos tomando a imagem de... Cristo... Essa é a santificação transformacional... Esse termo aí é próprio... É o articular... Santificação transformacional... E não a profissional... A profissional é em Cristo... Nós já somos... Santos... Mas em nós mesmos... Nós não somos totalmente... Santos... Nós estamos sempre tornados santos com Deus... Santificação transformacional... É... É... Progressiva... Sanificação... Transformacional... É progressiva... Ela é progressiva... Justamente... Transformacional... Então... Você nos transforma... Ela é... Não é... É... Não é nada do que o Tieta... E isso... A própria escatologia... que vai ficar ali. Mas uma vez eu alcançava, outra vez eu não faço. Se este pudesse contar para o Espírito, vou para o Alvo. É aqui onde entrarão os imperativos de Deus. Não é progressivo, acontece progressivamente. Aula de cidadão. Aço. E... Devemos... que... Essa notificação, ela é... Si... Ne... Chi... Si... Né... Novo... Não é? Não, não é? Não é? Não é? Não é? Novo... O que é sinésica? Ela é progressiva e ela é sinésica, ou seja, o homem profeta, né? Deus e o homem. Nós estamos falando de justificação e de santificação. A justificação é sinésica. É Deus e o homem. É por isso que eu juro. E aí não tem essa questão. E muitos acusam a carta. Eu já vi algumas transmissões na conferência lá. Eu já vi algumas transmissões na conferência lá. E teve que estar usando muito aquele Horan Day. Horan Day. Estava usando de vários. Mas teve que estar usando esses termos. Eu participei de uma palestra lá no Norte. Aquela segunda vez. Foi feriado. Eu estava com um progresso. Aí eu perfei isso. Eu perfei. Eu perfei. O houve pelo o nosso dia. É um progresso. Contudiu essa mesma expressão. E ouviram também. O que a gente falou sobre psicologia. Também com sobreeter paciência. E a utilização do padre Jesus. Houve uma série de palestras deles. Falando sobre o teólogo da inteligência humilhada. Uma série de alegria alma que dá. na Escola Carlos de Pouco, que é o professor de Pérez, que é o professor de Pouco, que é o professor de Pouco. Inteligência é o que é a Bíblia. E ele justamente fala sobre os energismos, onde eles trabalham, onde eles trabalham. E a desantificação se mostra pela obediência a lei de Deus, que não é do nada. O projeto de Pérez é ser semelhante a quem? Semelhante a Jesus Cristo, que é os cérebros. Vai lá, é progressiva, simércita, se mostra pela obediência à lei de Deus, e o objetivo é ser semelhante a Jesus Cristo. para a próxima aplicação. Lembrando, que é o Espírito Santo. menos interesse para a igreja. menos interesse. É Deus e o homem, mas a geração é só Deus, monésica, na transigração, agora é Deus e o homem. O homem tem que cooperar, nos que existem os imperativos, que eles focam, corram, abstêm-se, fujam, a obra de Deus não é que ele vai para o Timóteo, mas fuja, corram, saiam dela com o meu, não é? A gente não fez. Orem, vivam, prosseguem, caminhem, cresçam. É isso que vai sustentar os imperativos. Nós temos que pegar isso aí mesmo. Eu gosto muito disso. Vocês sabem disso. Falta lá dentro do indicativo nas suas cartas. Ele descreve quem somos de Cristo. Aí depois ele dizia, por essa razão, façam isso, vivam assim, não façam mais isso, não andem assim, não falhem assim, não pensem assim, não namorem assim, aí eu estou sendo anacrônico, não é? Mas não vivem, não tratem os nossos esposos assim, não tratem os nossos esposos assim, cuidem os nossos filhos assim, não cuidem assim, filhos, obedem-se aos pais, é a partir dos indicativos. A gente está falando isso para eles. A santificação é isso. A santificação é isso. A santificação, meu irmão, é reagir. A santificação é isso. A santificação, meu irmão, é ser generoso. Ela fala um dois por um lado. A santificação é isso. Geralmente, quando a santificação tem dois aspectos, não é? Os outros vão plantar isso. Eu esqueci até de botar aqui. Então, bote aí. Tem um aspecto negativo e positivo. Bote aí aqui embaixo. Bote antes do ser semelhante acrítico. Aspecto negativo e positivo. Antes do outro, que é essa semelhante acrítico. Mas, geralmente, nós nos concentramos num aspecto negativo, não é? Deixamos de fazer o que Deus proíbe. Quando é? Quando deixamos. Porque são coisas até que nos trazem vantagem, né? Glória, não é? Lembra isso aqui fazer, não é? Graças a Deus, Senhor, eu não sou bom. Mas existe um aspecto negativo. Está lá em peso, abstenço. Nas paixões da carne. Não me trazem uns aos outros. Paulo Paulo José Félio. Vocês já estão falando de esponjais, de rosto. Só que nós temos uma tendência. Só que nós temos uma tendência. Nós temos um aspecto negativo. Nós nos apegamos ao aspecto negativo e nos esquecemos. Que a santificação é só incompleta quando os dois não vão juntos. Aspecto negativo e positivo. Tem algum lado aspecto negativo de não falem mal uns dos outros? Não tem? Tem. E há pra falar sobre isso. Aspecto negativo? Mas troca o aspecto positivo. Qual é o aspecto positivo? Tem dizer que eu sou. Tem dizer que suporte. Carrega as cargas uns dos outros. As moedas tem ajuda. Socorro. Nós esquecemos disso, né? Sempre a vida afirma. A partir do aspecto negativo, ela sempre reafirma. Ela reafirma. Pois é que não faça. Ela está dizendo faça. Aquilo que flui positivamente. O que flui positivamente está? Se eu pudesse que tenha sido maior, ele vai abordar os desmandamentos. Antes de começar a abordar os desmandamentos, ele nos dá algumas regras de equilíbrio dos desmandamentos. E uma delas é. Sempre onde há uma proibição, o contrário é ordenado. Sempre onde há uma ordenação, o contrário é proibido. Por exemplo, quando o senhor Deus diz, não terá no poder de mim. Proibição. Está aí, inclusive também, com a ordenação. Proibição ao meio do Senhor. Exatamente. Tenha um meio. Dove o seu dia primeiro. Não nos esqueçamos disso. Meu pai, isso foi clamorado nos séculos e séculos, vocês sabem, não é? Alguém conseguiria ter uma abordagem da outra peça do mundo? Então, você vai ver lá. Que Deus proibir meus mandamentos e que Deus ordena. Não fará espalha divir, não fará espalha divir, mas resiste a cultura. Não fará espalha divir, não fará espalha divirão, mas a escultura. Não fará espalha divirão. É uma ordenação. Existe uma ordenação ali. Adorem a Deus, o verdadeiro Deus, como Ele quer. Como Ele quer. Então, onde há uma proibição, há uma ordenança. Onde há uma ordenança, há uma ordenança. E não matarás, ele está dizendo, preserve a vida, o mesmo mandamento. Ah, querido, pega uma quinta-feira e expõe o mesmo mandamento da Igreja e é muito interessante. . Aquecido, báfone de cor... E vôo quase seis meses, eu acho, muito prevácio, determinamente, inteirado, é... Então, a gente está falando que eu sou o Senhor, porque eu deixo de definir a terra da Igreja. A cara que você tem, não é? Como faz um sexta-feira, estão estudando isso. Mas é muito rico. Se você parar para analisar, eu sou o Senhor, fornei, eu sou o Regranação. Aí ele estudou Teodologia, não é? A Bíblia Brasileira. Então, querido, preguemos a santificação para a Igreja, o Escritório José Pedro vai dizer buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá quem? Senhor. Prestem bem atenção, meu irmão, no nome de Jesus Cristo, a imoralidade que está é uma das armadões do diabo ali do Cristo. Prestem bem atenção. A pornografia. Veja, no meio de vídeo, o nome é Cristo, é pecado. Eu não estou inventando aqui o nome. O índice de cristãos, escravizados, a pornografia, está aumentando. A pornografia é pecado. Seja o primeiro de vídeo, seja o primeiro de revista. E ainda tem aqui o Descadastro que diz, mas eu vou falar um desafio como para incitá-lo, em relação com a minha esposa, é pecado que você está contribuindo com alguém que está ali se vendendo, sexo. Pensa no casamento, aquele casal que está fazendo um sexo ali na minha cidade, aquele casal ali que está praticando imoralidade. e imoralidade. Estou alimentando. Estou alimentando. Masturbação é pecado. E aí, tem uma pessoa, deixa eu falar só, com um modo de gênero, eu me ligava, agora para você ver, tem uma pessoa que chegou para mim, mas por passar necessidade fisiológica, eu vi como é que é. Como fazer cética também é necessidade fisiológica? Masturbação não é. Não é. E aí, o notor, talvez o seguinte, é o que eu acho que tem que ser feliz, não é. Essa forma aí legal, precisar se fazer muito assim. Eu não quero ser seculista, e dizer que é fato, não é fato, é coisa aqui até uma luta, o pecado é. O autor disse assim, não, mas está que está o pecado, já para o garoto, Carmen, é um assunto, às vezes, quando você ajetou, você a única mulher que fala na alemadura, né, querido? Qual o problema? Para prestar atenção. Qual é a mulher ou a mulher que se masturba pensando no pigmento? Qual é o homem que a mulher que se masturba pensando em aguardar uma flor? Quem se masturba se masturba pensando no homem e na mulher? Ele imagina, ele projeta. Geralmente não é a sua. Não, eu estou falando de solteiros até. O conjo, ele projeta com o rosto da escura dele. Ele é uma mulher com a outra mulher. Gera estímulo. Não é? Então, não é sua. Não existe isso. Então, Cristo disse lá. Só em pensar, eu já adoterei. É o adotério do coração. Foi aí um dos fariseus assinados. Na verdade, os fariseus, nós achamos que os fariseus, em alguns aspectos, tornaram a lei de Deus mais cura. Não. Eles afrouxaram a lei. Eles afrouxaram a lei. A lei de Deus é que ela era mais ampla. Eles esqueceram do espírito da lei. Adotério pra eles era deitarem pra mulher. Pra Cristo disse, sai de pensar. Matar pra eles era tirar a vida. Pra eles não terem. Se odiar já matou. Aí é que coloca o nome da parede. Uma vez eu olhei pra eles e vim pra eles e vim pra eles e vim pra eles e vim pra eles. Mas eu respondo. Quem aqui nunca acusou? É por isso que é graça. É graça. É Cristo. É Cristo. É Cristo. Eu não estou aqui dizendo, não. Estou brincando com o pecado. Aí eu pergunto qual foi o creme nessa terra que ele nunca cometeu, mas do tempo do coração. A presente só teve o que pode dizer. Quem aqui me acusa de pecado? Correr pra ele. Correr pra ele. Correr pra ele. Dizer meu Senhor me cerca. Me guarda. É só em ti. É só em meu refúgio. Tu és aqui minha cidade de refúgio. Cristo Jesus. É por isso que Cristo vai dizer, se o teu olho nele te faz pecar, arranca-o. Ele está dizendo sim. Se olhar pra aquela mulher que faz pecar, evite olhar pra ela. É isso que está dizendo. Se assistir esse programa, te faz pecar, arranca-o. Aí o dono não entende, porque eu li um livro uma vez de um pastor, que estava se escravizando em mim uma panografia. Ele não lida, viu? Eu li no livro. Escravizando mesmo. Só conseguia fazer essas coisas depois que visse o Cristo. Mas Deus falou muito sobre o coração dele. E sabe o que eu vou errar? Salve ele? Ele chegou aí um cara. Ele pegou a narizão dele pelo chão. Ele passou um tempo bom. A pornografia vicia. Vicia. Escraviza. Mas com alguns que podemos dar um depoimento, ele era viciado com a pornografia. Escraviza. Vicia. 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 Porque é... Só um livro que mostra alguns cínes em que o Palermo liberou a um dos personagens que é assim, viciado mesmo com a pornografia. Aí tem uma hora que ele quer que o computador dele esteja aí. É. Então, talvez... Não vai passar na dor um dia desse. Não vai passar na dor. Fiquei até admirada que a gente ia passar na dor. Não sei se a doutrina dá, como é que se fala mesmo, quando a gente fala, eu acho que está explicada, e fala que isso é a... você não é muito filaçosa. Pelo menos não dá muito. E lá vira. Ela vira. E aí começa assim, um pouquinho aqui, um pouquinho lá... É de concepção em concepção. Concepção em concepção. Mas é com uma curiosidade. Que a ponto já ocorre uma necessidade. Homens e mulheres. E os filhos do Pai. E eles dizem que é a perseverança dos santos, que faz uma caua da salvação. Quem aqui é que já não deu uma pessoa mesmo? Quem aqui já não escutou? O que vocês já fizeram a perseverança dos santos? É a garantia em Deus, que nós perseveraremos até o final, além do propósito da igreja. E eles dizem que o Senhor já preserva os crentes da feira final e se for desaneada por Deus. Garantia em Deus. E os irmãos, o Senhor já dispõe o ministro, e ele, para ter chamado as boas obras, a receberá-los no Pai, e os hermosos no Pai. Verdade. Dizem aqui. Dizem aqui. Dizem aqui. Fala para o Senhor. Não... Eu perdo life. É o seguinte. É ação de Deus. Ação de Deus. É o Deputado. Ele está sendo vivido, no rei, que ele foi chamado, para fazer as boas obras. A sua, E aí, o que é? Ação de Deus, Deus, o que vai fazer com essa liderança aí? Ela está bem cinética, não é? É. Um papel, em Deus, que é em Deus, confiança em Deus, de que chegaremos com o nosso inútil. Confiança em Deus. É por isso que o Romanos, ele coloca lá, aqueles que a gente não chama. E aí, ele finaliza toda aquela sequência que a esses glorificou. Porque pra Deus, isso é uma fatura liquidada, não por nós, mas nele. É o propósito eterno dele, pela imutabilidade de todo o seu propósito. Aquele que era chamado evangélico, que foi chamado, o Senhor preserva ele e dará a correspondência. O Senhor preserva e ele percebeu. 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 É que eu mesmo sabe o quê, pastor? Eu não gosto que eu estou trazendo assim, o contexto não é mais... Eu lembro muito do que o Senhor preserva e ele percebeu. 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 Isso tem a ver com... O homem que Deus antes é eleito, o homem eleito por Deus, amanhã dele ser eleito, então é fundamento da perseverança. O que é que fundamenta perseverança? Ele... 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 Ele é simponscional no mundo. Então, essa perseverança vai acontecer se entre o que o Caio vai lhe buscar. Tem que pegar. Perseverança... Aí, eleição, não tem como tirar aqui, a expiação de quem? Cristo. Cristo expriou os meus pecados para que eu não perseverasse. A expiação de Cristo garante a minha perseverança, é fundamental. Aí vem a regeneração. Aquilo que Deus regenera, essa semente é corrutível. Então, vejam, o sumamento dela vai ser assim. Bom, me mostrei se alguém vai me esperar a eleição, a expiação de Cristo. Aquele conquistista morreu, vai para o inferno. Então, Deus vai demorar duas vezes o seu filho, mas ele tem que acelerar assim. Ele vai acelerar. Não de qualquer jeito, mas Deus quer. Eleite pela presciência de Deus para a santificação e a expiação do Senhor de Cristo. Em primeiro, Pedro, com dois primeiros versículos. Eleite, segundo a presciência de Deus Pai… ... Aquele que é poderoso para nos guardar de uma preceção, representá-lo aqui com a Igreja, com a Igreja do Senhor. O senhor falou, é o primeiro período do ano? Primeiro período do ano? Primeiro período do ano. Os dois primeiros versículos deles. Eleitos pela presença do Deus Pai, pela santificação do Espírito e as peças são do sangue. Então, veja, o fundamento da peça grava dos santos é eleição. O eleito de Deus é eleito incondicionalmente. Deus vai preservá-lo para aquele que persevera. Dispiação. Aquele porque Cristo morreu, vai morrer na... qual é aquela linguagem popular que diz? Morrer na terra. Na terra da praia, não é? Na terra da praia, não. Morrer na praia. A regeneração. Aquele que Deus regenerou, um dia ele teve de ser regenerado, ele volta a ser irregenerado. Não. Pedro vai dizer isso para Pedro. E a semente que foi dele plantada, é a semente incorruptível. Então, fundamentos da... Aí vem... Os mesmos pontos da obra da salvação, o fundamento da perseverança, conversão, arrependimento e fé. Aqueles que foram declarados justos por Deus. Quem tentará a acusação contra os direitos de Deus? Quem os condenará? É... É maravilhoso isso. É... Louvado seja o nosso Senhor. É... Então... Coloca aí... Dela, querido. Dela, querido. Dela. Aí podemos colocar até no início aí, que é a imutabilidade de Deus. Ele vai dizer, mas, Isaél, Malaquias fez? Porque eu não mudo, ó casa de Isaél, pois não sejam consumidos, Malaquias fez. Salmo 89, se eu vejo, olha, você vai tecar contra mim, eu vou te disciplinar, mas jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Mas não se põe. Se eu te abençoe, meu irmão, quando a gente conversa mais. Então, veja, para o cipó é isso. Aí entra Hebreu 12. Deu disciplina quem? Ama. Por isso aquela acusaçãozinha. Ah, então quer dizer que quem é salvo é salvo para sempre mesmo no pecado? Não. Vai descer o cipó esquerdo, meu irmão. No pecado, não. Não tem prazer. Justo. Ele não tem prazer. Ele não tem prazer. Ele não vive mais em pecado. Mas ele peca. Ele não aposta bom. Vamos nessa linguagem. Todos ficam perturbados, achando que João está se contradizendo. Aliás, John Edwards, nosso irmão teu, acabou vacinando na internação de Deus. E aí ele acabou defendendo a profecia do perfeccio mesmo. Que o crente hoje não peca mais. Porque João vai dizer, aquele graça de Deus não vive mais pecado. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que o Paulizinho, o que eu estou escrevendo? Como é que as coisas velhas já passaram? Não perdoam. Aquela questão que o pastor colocou lá no cristal, disse que Deus, como é que um Deus Santo perdoa as coisas? Não. Um caso assim, de perdoar pecadores. Mas como é que ele não acende ocupar? Como é que ele não acende? Ele não é inocente. Primeiro, houve uma justa cobrança. Cobrança. Não, que era a cobrança em cima de nós. Foi toda ela feita em cima de nós. O que é isso? O que é isso? É isso, não é? Em Cristo, nós somos nova criação. Somos criação perfeita. Somos novas criações. Então, o conserto foi feito, o ajuste foi feito. Uma palavra, expiação é o frio dos oscos. É o frio dos oscos. A placar ali lá. Os vênites saíram. É por isso que é, também, justificação disputável. E não escondiam. Nós somos declarados em justo. Os aos dos não tornados justos, entendeu? Paulo Valerius já estava criando por ele no preço que o rei paga. Sim... Sim, sim... um claro que o preço significa dizer que realmente Deus e o preço, ele quis assim. Isso aqui, nós vamos sim. Utilizar o que nós queríamos culpados é o que nós conseguíamos. E que nós queríamos culpados é o que nos compadrado. Cristo assumiu a nossa vida e sua gordura e nós em nós mesmos. Ah, eu não consigo dizer porque os nossos pais e folhetanos amavam o Cristo. para manifestar uma emoção por Cristo no desejo. Agora, lembrando rapidinho, mas quando ela avançou, que eu deixei de tocar, mas eu quero tocar entre os dois, tanto na santificação, como na perseverança, nós nos esqueçamos que é Deus trabalhando em nós. E esse trabalhadeiro, nesse trabalhadeiro, então, provação, nós nos esquecemos disso, não é? A gente pensa que Deus vai nos santificado, o papo de imersão. Provação é muito escutada. Provação é muito escutada. Provação é muito escutada. A gente tem muita vontade de santificação. A provação é simplesmente Deus ir aperfeiçoando a imagem de Cristo em nós. Testando, fortalecendo, fojando. Lê no Tiago, para vocês verem lá. A provação é uma pedagógica. Só para nos esquecermos. Até ela, no Senhor, santificamos, aí o Senhor começa a nos santificar, aí manda uma provação e a gente diz, ah, não sei o quê, não sei o quê. Não quer ser fazenda do Cristo, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Eu cuide esse homem que há 14 anos sobre bons céus. Se não couro, claro, eu couro, eu não sei. E ele viu coisas... Os homens não podem ouvir. Eu não posso divulgar. Se não couro, mas o povo eu não sei. Mas para que eu não me estupevecesse. Interessante. Para que eu não me estupecificação, queridos. Deus preservando, para ele perseverar. Para que eu não me estupevecesse. Foi me empurro com o Espírito da carne. Nós nos esquecemos que o Espírito da carne faz parte do processo de santificação de Deus. Nós nos esquecemos o dígito. Então, aí no cristão, hoje, como se conciliar essa mensagem de Deus, esse evangelho, como se prega hoje na vida das igrejas, é bem-vindas históricas. O Evangelho pregado hoje, de forma geral, é dominista. É dominista, adulterado, mentiroso. É um atalho. Cristo, antes de ser exaltado, tem de ser humilhado. Nós queremos fazer o contrário. Antes da coroa, antes da coroa, antes da coroa de ouro, tem a coroa do Espírito. Paulo diz que empolga quem for meio de muitos estipulações entrando no reino dos céus. Atos 14. E aí, por outro texto, não vou nem comentar mais, vou contar aqui que vocês conhecem. Nós teremos em ela a glorificação. Morrendo de ouro, mais ou menos. aos que ele nos chamou, também chamou, e justificou, aos que justificou, morrendo de ouro. Nós não seremos seres etéreos, desencarnados. Aí entrará a dor dos céus de Nova Féria, aleve e acampos. Prazer. Tudo. A própria natureza restaurada espera a manifestação dos filhos de Deus. A natureza gêmea e nós gememos com o apóstolo Paulo Romano do Noito. Aí você vai para Tessalonicenses quando Paulo vai consolar a igreja, disse no capítulo 4 dizendo, irmãos, não sejam ignorantes como os demais que não têm esperança, como os que dormem. Porque aqueles que dormirem com Cristo, com Cristo eles serão trazidos novamente. Aí ele vai dar. Ele dará a sua ordem, o apóstolo com a parada trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. e não haverá vantagem para os que morreram primeiro, e não haverá vantagem para os que ficaram não. Os mortos em Cristo tem que estarão primeiro. e vós, que estiverem vivos, serão transformados, juntos, chamados, para o Senhor nos abençoar, e com o Senhor para sempre. e com o Senhor para sempre. Irmãos, a Bíblia é somente a Bíblia, nada significa a Bíblia. que o Senhor nos abençoar, A glorificação vai ser de ponto. A Henda Novo César de Nova Feira. A Henda Galadões. A Henda Galadões. Leia o William Henders, A Vida Futura Segunda Vida. E isso é só teologia, que fica reforçado. É o nosso conteúdo programado. Nós já estudamos os pontos principais. Leia outras obras de só teologia. E o próprio Bekoff, que ele estuda em Bekoff, o mesmo aplicação, lá ele usa esse termo, aplicação da redenção. Lá ele usa o termo de só teologia, né? Ele usa o termo aplicação da redenção pelo Espírito Santo. Mesmo que em Bekoff não tenha um capítulo separado do Espírito Santo. A notícia do Espírito Santo de Bekoff está ligada com só teologia. A maioria dessas formadas, A questão da salvação subjetiva é objetiva, o leite, o estudo, a criação, tudo isso É a aplicação da redenção. O Rodrigo John Murray escreveu o livro Agradeção Consumada e Aplicada, é a Salvação Subjetiva e Objetiva, ele usou de Consumada e Aplicada, consumada é objetivo, que diz o peixe pornólogo, aplicada o Espírito Santo, eu gosto muito dessa linguagem também de John Murray, O livro dele foi relançado para o Cristã, excelente. Ele trata lá na aula da salvação, aí o livro é o outro lado da lei e depois ele entra no hôpio. É um livro maravilhoso e aplicado. Maravilhoso, vai ver que o povo já é no cilheiro, não é uma pérdula. É a versão mais aplicada que o João Mourinho. João Mourinho, João Mourinho. João Mourinho. João Mourinho. João Mourinho. João Mourinho. A versão mais aplicada. Ele aborda justamente isso. Você encontra aí tanto Cristologia como Soteriologia. Ele vai falar de Cristo e, por exemplo, vai pegar de Lodionis, da Sistematos de Lodionis, o Espírito Santo. Ele vai falar de... A soteriologia está dentro da pessoa do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vocaciona, é o Espírito Santo que reza, né? É o Espírito Santo que leva a convenção, é o Espírito Santo que aplica a noção, a reconciliação, a santificação, não é? Lodionis. E o Senhor nos abençoe por isso. E hoje aqui teremos uma prova que eu, uma prova mesmo aqui, a profissão de hoje. E hoje, o Senhor nos abençoe por isso. Eu não vou pensar, o Senhor nos abençoe, então, o Senhor nos abençoe. Então, o Senhor nos abençoe por isso. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos abençoe por isso. O Senhor nos abençoe por isso. A prova é essa superiência. E o livro, estou tratando com crédito. Quem leu, vou dar uma nota porque lá na editora do livro. O Beto disse que já leu, está lendo. E hoje é 15 à prova da Soteriologia do Amor. Por que que hoje é aquele debate? Porque na próxima semana, 3ª, 4ª e 5ª, iniciaríamos a nossa conferência com a família do Ricardo, em cima do boteiro, está feito um convite para vocês também, viu? Está aberto, não sei se vocês têm aula aí, mas, pelo menos a 4ª vez que vocês querem participar, sei lá. Ele deu o boteiro gemido, o homem de Deus. Então, por que boteiro, 3ª, 4ª e 5ª? Porque o político que começa, nesse semestre, tanto como os filhos, como os eventos, acolavam, deixavam a gente e eles saíram. Aí, não vão precisar fazer o evento lá. O Ministério da Família da Igreja, o que daria para fazer? E vamos fazer o seguinte. 3ª, 4ª e 5ª. Tema, Família, Empreendimento. .